Tá, vamo lá. Shhh, essa pergunta foi cabulosa. Primeiramente, o pavão apareceu a primeira vez na minha vida na porta da minha casa. Oxi, como assim? Como assim mesmo? Tá ligado? Tipo assim, apareceu um pavão na porta da minha casa, enquanto eu tava voltando de rolé. Abriu o rabão dele, cabuloso. E eu falei, não, eu não tô doido de droga não, eu não tô louco de nada não. É um pavão realmente, pá e tal. Só que muita pessoa desacreditou, cara. Muita pessoa não botou fé que isso aconteceu.